Não feche a janela num dia de chuva É assim que baixa a poeira 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 Tem o gosto de sal, a saudade que fica Pela fotografia daquela conversa que ouvi E não entendi Fora o frame e o lampejo do nosso quintal Pelos passos da mãe correria Se lançava aos pingos até o varal E sorria bonita Ou vão voltar Calma Chove Não feche a janela num dia de chuva É assim que baixa a poeira 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 Que lembrança mais doce você me faria Um café apertado Um café apertado ou um abraço com açúcar O pai O pai Sempre trago comigo os passeios da gente Para não ser pesar Para não ser pesar Poesia De pensar no senhor Que antes de ser meu pai Por onde é que andaria Vou me acalmar Volta Volta Chave 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 Não fecha janela Nem um dia de chuva É assim que baixa a poeira É assim que baixa a poeira No meio da tempestade ela fez minha cama E carimicamente chegou bem mais perto de mim Sim, eu tenho certo que o nosso encontro é certeiro Belo dia primeiro se abria Se lançava aos pesares a nossa loucura também Eu já cheguei Calma Chave Calma Caralho Como fica Legenda Adriana Zanotto